Música Não queriam pagar o tributo do ouro Guaratinguetá, na paróquia Santo Antônio de Guaratinguetá no livro Tombo, ali tem tudo muito perfeitamente descrito como aconteceu o encontro da imagem no Rio Paraíba do Sul Tem algum paraibano aqui? Não tenha vergonha Sou paraibano, padre Não se ofenda Sabem o que significa Paraíba? Rio inútil O Rio Paraíba não tinha peixes Em Tupi-Guaranim, os índios diziam que aquele rio não servia para pescaria Mês de outubro, não há peixes no Rio Paraíba Mas o conde de Assumar queria porque iria comer peixes Os pescadores, pela experiência, disseram Olha, não tem peixe O que vamos fazer nós? Mesmo sabendo que não havia peixe nos rios, no Rio Eles por obediência desceram ao Rio para tentar, por bondade de Deus, conseguir peixes Existe um detalhe muito importante Quando ficaram sabendo de que o conde de Assumar queria comer peixes Eles reuniram as suas senhoras, as crianças e disseram a eles Olha, o conde, gente muito importante, passará por aqui Não há peixes Mas precisamos ir ao Rio para trazer peixes Fiquem aqui e rezem a Virgem Senhora da Conceição Para que ela nos ajude nesta empreitada E assim foi Enquanto os pescadores tinham as redes na mão As mulheres e as crianças tinham o terço na mão E cantavam as ladainhas da Virgem da Conceição Pois bem, aconteceu que depois de um dia Deu um sol fortíssimo Porque em outubro se faz muito calor Em Aparecida, ali no vale da Mantiqueira Depois de um sol de grande proporção, calor Encontram uma pequena estatueta de uma santa quebrada Era comum, antigamente, quando se quebrava imagens Ou jogar no rio corrente ou levar para a igreja Ainda, ainda se tem este costume Pois bem, com grande normalidade Colocaram na sua barquinha O fato mais surpreendente é Que depois de 300 metros Jogaram novamente a rede E recolheram a cabeça da estátua Quando juntaram o corpo e a estátua Deduziram e viram que ali estava a imagem de quem? Nossa Senhora da Conceição Aquela mesma que haviam pedido Para que suas senhoras pudessem rezar Pedindo intercessão Pensaram, providência de Deus Jogaram novamente as redes E a pesca foi tão abundante Que precisaram voltar para a margem do rio Senão as suas embarcações Virariam Agora, diga para mim Se alguém conseguir explicar para mim, por favor Como que uma imagem De dois quilos e meio No fundo do rio O rio Paraíba do Sul é muito profundo Foi parar na rede dos pescadores Não há lógica nisso Humanamente não há explicação Porque pesa E estaria no fundo do mar No fundo do rio E como foi parar na rede dos pescadores? A cabeça Como foi parar na rede dos pescadores Algo tão minúsculo Tão pequeno Estaria ali perdido Juntamente com outras pedras No leito do rio Providência de Deus Deus quis para nós Os brasileiros Conceder a nós Uma mãe Uma mãe perpétua A Virgem Maria Ela é imperatriz do Brasil Mesmo não vivendo em regime monárquico Reis e rainhas A Virgem Maria Ela é imperatriz do Brasil Tem algum militar aqui Entre nós? Sabe o que se tem que fazer Quando se passa diante da imagem de Aparecida? Não sabe? Vou falar com o seu capitão Bater continência Porque a Virgem Maria Senhora Aparecida Ela recebeu o maior título Que uma pessoa civil pode receber Generalíssima das Forças Armadas Máquina caderninha Generalíssima Imperatriz do Brasil E esta coroa que está usando ela É uma réplica da sua original A Princesa Isabel Que sabia que já não ia ocupar O trono do Império do Brasil Escreveu um bilhete A Nossa Senhora Dizendo Senhora Que sois a Rainha do Céu e da Terra Eu diante de vós Sou uma simples princesa Se eu não me sentar no trono do Império do Brasil A Senhora se sentará perpetuamente Esta coroa é uma réplica Da coroa que a Princesa Isabel Iria usar no dia da sua coroação Como Imperatriz do Brasil Mas por que o Padre está contando tudo isso? Se nós não conhecemos a nossa história A nossa origem Nós perdemos a nossa identidade Como pessoas Como sociedade Como católicos Cristãos Porque todos nós temos uma origem Todos nós precisamos Estar diante da história Agradecidos a Deus Porque nos concedeu uma mãe Uma mãe Santíssima Que está revestida De vestes Como uma verdadeira rainha Ela que intercede por nós Na presença do Pai Eterno Do Onipotente Imaginem Jesus Cristo Mesmo sendo Filho de Deus Sendo Deus A segunda pessoa da Santíssima Trindade Ele ainda É submisso A sua mãe Porque a Virgem Maria Mesmo estando no céu Elevada em corpo e alma Continua sendo A mãe de Jesus Cristo Sendo ela a mãe de Jesus Cristo Jesus Cristo é submisso a ela E tudo aquilo que Possa pedir nosso Senhor A ela Aliás desculpa Ela a nosso Senhor Jesus Cristo Por filho agradecido que é Nunca negaria um pedido Da sua mãe Por isso nós os católicos Temos muito carinho e zelo Pela nossa padroeira Não estamos aqui diante De uma estatueta Não A realidade é imensa Nós estamos na presença de Deus Diante daquela Que fez a vontade de Deus E não a sua É uma mulher que está vestida de sol Zacarias o pai de João Batista Quando ele abre a boca Para bem dizer a Deus Porque estava mudo Ele vai cantar No cântico do No cântico do Benedictus Fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Um sol Se levanta Para iluminar Todas as gentes Salmo 19 Lá no alto Armou-se uma tenda Para o sol E o sol se abriga Debaixo da tenda A Virgem Maria A Arca da Aliança A Tenda A Tenda da Reunião Casa da Benção Lugar de Reunião dos Cristãos A Mãe Nossa em Comum Ela não é Jesus Cristo Porque a Lua Não pode produzir luz própria Para que a Lua brilhe Com grande esplendor Durante a noite Precisa receber o calor do sol A luz do sol A Virgem não é o sol Ela está Revestida do sol Revestida de Cristo Tendo a Lua por debaixo dos pés Se nós retirarmos o manto Nós vamos ver a Lua debaixo dos pés A Virgem de Aparecida É a Virgem do Apocalipse Está Revestida de Cristo Está grávida Por isso a imagem Ela é gordinha Toda mulher que fica grávida Não é assim Ela fica rechuchundinha Gordinha Com a bochecha Algumas antes e outras depois Mas o fato é que ela ficou gordinha E ela tem um cinto No ventre Toda mulher judia Para dizer que estava grávida Precisava usar um cinto No ventre E ela deu a luz A um filho Homem Que veio para governar Todas as nações Com o cetro de ferro Mas o filho foi levado Para junto de Deus E do seu trono Então quando Viu que tinha sido expulso Para a terra O dragão começou A perseguir quem? A mulher Por isso Mulheres Vocês são as mais perseguidas Desde a primeira página do Gênesis Com o diálogo da serpente Até a última página do Apocalipse Por que a mulher é perseguida? Porque ela carrega dentro de si A arca da vida Os homens não podem trazer vida para este mundo As mulheres são a matriz Matriz Matrimônio Matriarca Fonte da origem Por isso o demônio investirá Contra as mulheres E o mundo aí fora Todos os dias Está dando catequese Para que a mulher seja destruída A sua dignidade seja colocada por terra A sua maternidade Seja anulada Por isso Tanto se prega aí fora Que a mulher pode pensar assim Meu corpo Minhas regras Não O corpo não foi você quem fez ele Foi dado a você Como dom da vida E o dia que o Senhor quiser Recolher ele para Junto dele Ele fará isso Porque nenhum fio de cabelo Podemos Fazer Conta Nenhum dia Podemos acrescentar Na nossa vida Não ao aborto Em qualquer circunstância Que for Não se resolve Matando ninguém Para corrigir Qualquer erro E aqui Eu dou um testemunho Que me impressiona muito Sempre quando me lembro Fico Muito pensativo Certo dia Lá na Catedral de Brasília Foi ordenado um padre Do nosso seminário Redentores Máfia Depois que o Senhor Bispo Colocou A mão E ordenou ele E ungiu as suas mãos Com óleo Ele foi até a sua mãe Para que a mãe Desapasse Aquele véuzinho Que amarra a mão dos padres Depois da unção E a mãe disse assim Filho Sabe aquela história Que a mãe sempre contou Para você Que seu pai foi embora Sim Não é verdade A vossa mãe um dia Sofreu violência E Deus tocou na minha alma Dizendo que você seria Dele Por mais que eu sofresse Este filho padre Ajoelhou-se diante da sua mãe Chorando E disse assim a mãe Obrigado mãe Por não ter me abortado Porque hoje é o dia Mais feliz da minha vida E se a senhora Tivesse feito isso Eu não estaria Contemplando este dia Eu sei todo o sofrimento Que a senhora viveu Todos estes anos Mas a senhora Hoje está recebendo Uma benção de Deus A eternidade Percebem Que Deus usa De situações Tão delicadas Que nós não compreendemos Hoje Mas lá na frente Nós vamos saber Quais são os Desígnios de Deus Mulheres Não se deixem ser Influenciadas Pelo mundo A maternidade É um dom Precioso Bendito foi o dia Em que a nossa mãe Nos concebeu Bendito foi o dia Em que a nossa mãe Nos gestou Deu a luz A nós Porque este dia Nós podemos Contemplar a bondade De Deus Por cada um De nós A serpente Então Vomitou Como um rio De água Atrás da mulher Afim de submergi-la A terra Porém Veio em socorro Da mulher A terra Significa A igreja A igreja Hospeda A mãe De Deus Nós nos sentimos Queridos Já chegará O dia Miguel Em que você Vai fazer leitura Tenha paciência Não tenha pressa Cada dia Basta o seu mal E já termino Dizendo Deste belíssimo Evangelho Que todos nós Já conhecemos A Virgem Maria Percebeu Que estava Faltando vinho Era convidada A mulher Ela tem Esta sensibilidade Esta delicadeza A mulher Está fazendo Uma coisa Mas ao mesmo tempo Está fazendo Outras cinco Ou seis Não é assim? A mulher consegue Fazer isso O homem não consegue Fazer isso Ou o homem Dirige Ou o homem Conversa As duas coisas Não consegue fazer Ou assiste jogo De futebol Ou conversa Não consegue Fazer as duas Coisas A mulher Tem esta sensibilidade E a Virgem Percebeu Que ia faltar Vinho Seria a maior Vergonha Para aquele casal Não poder Não poder oferecer Vinho Para um casamento E um casamento Judaico Durava uma semana Era festa Uma semana Ela com esta sensibilidade Diz Olha Eles não tem mais vinho E Jesus respondeu Mulher Por que dizes isto a mim? Eu sou um convidado aqui Como qualquer outro O que tem eu a ver com isso? Minha hora ainda não chegou O que a Virgem Maria disse? Não ligou para o que nosso Senhor falou E usou de autoridade de mãe Chamou lá as pessoas que estavam ali servindo Fazei tudo o que ele vos disser Não se intimidou Com aquilo que disse Jesus Fazei tudo o que ele vos disser Diante deste pedido Nosso Senhor poderia se ocultar? Poderia negar um pedido da sua mãe? De jeito nenhum Então ele começa a obra da salvação Primeiro milagre Nas bodas de Cana Então eles encheram as talhas Tatatatá A Virgem Maria Qual foi o papel dela neste acontecimento? Intercessora Ela olha para a nossa debilidade Ela olha para as nossas dificuldades Porque também sofreu Foi rejeitada Não tinha hospedaria para recebê-la Junto com seu esposo São José Queriam perseguir e matar Jesus Cristo Precisou, pobrezinha, ir às pressas Para a terra do Egito E lá ficar por anos e anos Viam o seu filho padecendo na cruz Será que ela sofreu menos do que nós? Sofreu também Por isso ela conhece a nossa realidade E junto de Deus que faz ela por nós Intercede E é o que nós rezamos na Ave Maria Rogai por nós Agora E na hora da nossa morte Agora e na hora da nossa morte Para que talvez diante da morte Um acidente por exemplo Qualquer outra coisa Um infarto fulminante Uma bala perdida Não sabemos Na hora da morte Ela possa estar Em nosso socorro Então irmãos Celebrar a Virgem de Aparecida É celebrar a história do Brasil É celebrar os grandes feitos Que Deus realizou conosco Que você e eu Aprendamos todos os dias A nos colocar debaixo do seu manto Porque o seu bendito patrocínio Nunca cessará por nós Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Salve Maria 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 Amém.